E aí, pessoal, bom dia. Domingo agora, 4 de dezembro de 2022, nós comemoramos a confraternização do grupo ACAC, né? Que é a mãe de casa, antiga de Candé. Foi lá em casa, na chaca Brisa da Flor. Apareceram lá uns companheiros lá e familiares. Passamos o dia por lá, com uma feijoadazinha, água de bebida. E foi muito bacana pra marcar esse ano aí do nosso encontro. Então é isso aí. Valeu aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho